Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson e estamos aqui num gráfico. Hoje é dia 12 de março de 2020 e a gente está aqui no gráfico do dólar. A gente tem passado por causa dessa parada de coronavírus e crise da Rússia, negócio do petróleo, o petróleo caiu e a Bolsa de Valores está um caos do caralho, está uma maluquice e assim, eu particularmente como sou iniciante, eu ainda estou testando algumas estratégias, estou começando agora na Bolsa de Valores, então eu não estou muito seguro e estou fazendo um curso da Atom para ser um trader da Atom, eu ainda não sou, conforme os próximos vídeos eu posso realmente estar operando na mesa e ganhando dinheiro, que é um dos meus objetivos de 2020, um dos muitos objetivos que eu tenho que eu vou conseguir com certeza. Então, dia 12 de março começa mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, seta de venda, seta de compra, não, nada disso, mas aqui, está vendo aqui o mouse aqui, estou gerando o meu mouse e agora estou botando aqui, 12 de março, que começa bem aqui com esse tendo pequenininho de venda, 12 de março, resumo, 9 e 5, ele começou, ele abriu com 5.028, a máxima foi 5.034, a mínima 5.018, fechamento 5.022,5, né? Então, só vou dar um zoom aqui nele, ou vou tentar, porque eu ainda estou aprendendo a mexer na plataforma, não, 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 não é isso que eu quero fazer não. Deixa eu ver se eu consigo um zoom aqui, cara, é isso mesmo, a gente vai fazer que tal assim, não, o zoom ele vai lá para a situação, então não tem zoom nessa porra não, então a gente sabe que o dia, o que que eu aprendi, o que que eu sei, tudo que eu vi no YouTube com os caras que operam, ganham muita grana com isso, e assim, vamos, sei lá, tentar desenrolar aqui, hoje eu não vou operar, né? Eu abri esse gráfico, né? Porque eu estou testando o som das coisas que eu estou falando, estou vendo se o vídeo está ficando legal, hoje eu não vou operar por vários motivos, e assim, uma das coisas que a Carol Pfeiffer, que é uma grande trader, uma das melhores do Brasil, ela falou no curso dela que eu estou fazendo, é que assim, o que vai diferenciar o trader é a hora de telas, de você ficar olhando o gráfico e meio que vendo o que que está acontecendo, claro que ninguém sabe o que que é, mas alguns padrões você começa a pegar e depois começar a ganhar dinheiro a partir dessas brechas que o mercado dá, né? Então vamos analisar gráfico candle ao candle, desde o início aqui, então começou com esse candle pequenininho, depois esse candle aqui, a gente pode ver que ele é o segundo candle do dia, é o gráfico de 5 minutos, e ele tem uma sombra muito grande, né? E começou lá em cima, quase que indo para alta, o terceiro candle do dia é um candle de venda também, só que nesse caso a venda teve um pouco mais de força, né? Você pode ver que um candle bem mais gordinho do que o segundo aqui, e com alguma ele parece aquele rolo de fazer massa, né? Que no meio tem uma parada mais grossa e nos cantos tem a parada para você segurar. Então é outro candle de venda aqui, né? Ele acaba fechando em 49,89 e vindo para baixo aqui no mercado, né? Então esse foi outro candle, aí vamos para o primeiro, segundo, terceiro, quarto candle. Ele também é um candle de venda, né? Ficou vermelhinho, e assim, aqui tem todas as informações sobre ele, sobre esse quarto candle, mas a gente pode observar a olho nu, assim, vamos começar a ter tato com os gráficos, porque eles contam a história de tudo que está acontecendo, né? Ele teve um pouco de força, só que menos força que o anterior. Você pode reparar que o terceiro candle aqui de venda, ele é bem forte, com alguma sombra. Esse aqui, ele tem menos força, mas ele tem muita sombra. Significa que ele começa aqui, ele vem para cá, para baixo, ele sobe em algum momento, e depois ele vem para cá, onde se inicia esse candle aqui, que é o quinto candle, não é isso? Um, dois, três, quatro, quinto, o quinto é um candle de força, ele desceu e depois o pessoal comprador conseguiu bater nele um pouquinho para ele subir. Aí, esse candle é muito de venda, né? Então, esse candle aqui, ele tem muita sombra, quer dizer que ele começa aqui, vai lá para baixo, sobe e termina aqui. Esse candle aqui, né? 49,74, que é 49,22 na abertura, né? Ele é um candle de compra, o primeiro candle de compra tem muita força, mas aí depois o próximo já começa a ser venda de novo, onde vai lá para cima, depois vem para cá para baixo, começa aqui. Esse candle, muito obrigado também. Quanto mais menor o candle, mais fraco ele é, quanto mais maior o candle, né? Mais forte, ele foi a força compradora ou vendedora, né? Dentro da minha área, dentro do que eu sei, é isso. Então, basicamente, venda, compra forte, depois a venda veio muito forte, depois a compra veio de fraca, uma venda mais fraca ainda. Esse candle teve muita briga para cima e para baixo, você repara que tem uma linha aqui com o marshmallowzinho, né? Tem quando o cara tem aquela vareta com o marshmallowzinho? Mesma coisa esse aqui, ó. Acabou que fechou na compra. O outro candle, o próximo, parei de contar, não fica contando essa porra, não. 12 de março às 10 horas, né? Tem até 10, 11, meio-dia, até 17 horas. Lembrando que a bolsa de valores funciona normalmente de 9 a 18, de segunda a sexta. Então, esse aqui já é um candle de venda bem mais forte, bem mais consistente. O mercado foi empurrado lá para baixo, né? Veja, tipo, uma lateralização, né? Deixa eu ver aqui. Ele teve uma alta. É como se ele se mantesse aqui, né? Então, é... No 49,76 aqui. Então, ele vai ficar brigando quase que o dia inteiro, né? Ele teve uma mínima aqui. Deixa eu colocar outra linha aqui, assim, ó. Mínima do mercado. Esse aqui é outro dia, 17 horas, 18 horas. Aí, teve o gap, que é o buraco, né? Que começou aqui. E no dia 12 de março, o dólar está sendo comercializado dessa forma, né? Então, é... Vamos continuar com a análise do dia, assim, né? Para depois ir para 5 minutos. Isso aqui é a média... É... VWAP, né? Média móvel. A linha do VWAP. Aqui são os gráficos do dia anterior. E aqui... Não, na verdade, a gente já está no gráfico de 5 minutos, né? Cada ponto, cada gráfico, cada candle desse, demorou 5 minutos para ficar pronto, né? Então, o mercado veio para cá e não conseguiu voltar no 49,76, né? Pode ver que... Vamos ver se eu consigo os pontos de lateralização aqui do mercado. Ele ficou muito tempo hoje aqui. Ele praticamente do início do pregão até as 14 horas, né? Vou colocar até aqui, assim, que depois teve esse candle de queda aqui, né? Então, estamos desenhando aí só para ficar mais fácil. E foi o que a Carol falou, o exercício do olho, né? Claro que dentro da estratégia dela... Só que eu não vou colocar aqui. Aqui eu só estou analisando o gráfico, olhando mesmo, vendo qual é a da parada. Tomando um cafezinho e tal. Mas mesmo assim, ó... Então, ele começa em movimento de queda, né? Vamos olhar. Depois, ele lateraliza, né? Ele fica lateralizado. Você pode ver que todos... Teve esse candle de venda muito forte. Depois, a compra teve muita força. Depois, um candle de venda fraco. Candle de compra, venda. Olha só, né? A sombra desse candle aqui. Quer dizer que ele foi lá embaixo e subiu. Aí, a compra veio fraca. Depois, a compra teve mais força. E assim, a história está sendo contada aqui, né? Mas aqui, tudo lateral, entendeu? Não oscilou tantos pontos assim, né? Aqui é o quê? 49,5. É, claro que dá para pegar pontos sempre. Até 86. Por aí, né? Mas, nesse tempo aqui, eu diria que o mercado está lateralizado. Agora, ele tem uma... Vou até tirar isso aqui. Para não confundir. Remover retângulo. Ok. Caramba, consegui tirar um retângulo. Beleza. Então, teve essa lateralidade. Hoje, a tendência realmente está sendo de baixa, né? A gente pode ver por aqui. E outra forma que eu vi também na internet é o seguinte. Vou pegar até um círculo aqui. Eclipse, sei lá. Ele começa aqui, certo? Depois, ele vem para... Vou pegar outro eclipse. Vou colocar aqui. Vem para cá. Topo fundo. Aí, esse aqui poderia ser um topo menor. Por aqui, assim, por esse grau. Topo. Fundo. Topo. Aí, ele lateraliza. Tem toda aquela briga até ter esse fundo aqui, né? Aí, tem um topo maior. Que é esse bichão aqui. E agora, eu acredito que... Olha, ele está brigando bem lateralizado. A tendência, como por exemplo, topo maior, fundo menor. Um topo menor do que aquele. E depois de muito tempo, depois de muita briga aqui, né? A gente pode observar que tem um fundo menor. Topo fundo, topo menor do que esse. Fundo menor do que esse, tá vendo? Esse aqui é um fundo. Esse aqui é outro. Aí, tem um fundo bem menor. Esse aqui, cara, se a gente colocar, está lá no 49. 4,4,5. Esse aqui, já está no... Deixa eu ver o topo desse aqui. 49,00, é isso mesmo. Já está bem aqui. Esse aqui também, já está no 50,24. Olha só que diferença, né? Então, ele cai para cá, sobe um pouco, lateraliza, cai para cá, sobe de novo. E, assim, já que a gente tem que surfar o mercado, uma das coisas que eu fiz, que eu tomei muita porrada no simulador, tá ligado? É muito, muito, perder dinheiro. Eu já não gosto de perder em xadrez, em nada. Realmente, você quer se foder na vida, você opera contra a tendência do mercado. Então, assim, são 16 e 17, né? Ou seja, 4 e 17 da tarde. Eu diria que ele deve fazer aqui um fundo menor, entendeu? E talvez ele até haja o que eu chamo de rompimento do dia, né? Ele deve buscar lá... Vamos ver. Desse topo para esse fundo. Depois desse topo, né? Qual a diferença para esse fundo? Esse topo... Eu acredito que vai acontecer mais ou menos isso. Vai ter uma lateralização aqui e depois ele cai de novo. Vá! Que é isso que está acontecendo. Topo maior, fundo menor. Aí, topo menor do que esse, né? Aí, houve uma lateralização do mercado, ele brigou, 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 pum, caiu. Aí, o que acontece depois da briga? Ele sobe. Aí, ele subiu por um fundo menor aqui, não é isso? Esse para esse aqui também foi a abertura do dia. Tem uma diferença muito grande, né? Aqui já não tem uma diferença tão grande. Lateralizou, brigou, brigou. Depois, pum, caiu com tudo. Ele não veio para cá, assim, em uma linha reta. Primeiro, ele se manteve brigando aqui durante muito tempo. Quando ele chegou aqui, a gente pode ver por esse candle aqui, né? Esse candle realmente, ele caiu. Ele abriu no 81 e fechou no 26. 81 menos 26, vamos fazer a conta daqui a pouco. Realmente, esse candle aqui é um candle de força de vento. Se eu não me engano, é um dos candles mais fortes que tem. Aí, ele vai lá. Tem a mínima do dia aqui, que ele brigou bastante. A mínima do dia é essa aqui, né? 47,67, vamos por assim dizer. O Joaquim Paif falou que não precisa ser muito preciso nas linhas e tal. Você tem que saber mais ou menos onde vai, assim. Até porque na estratégia nossa, da Atom, eu já considero nossa, porque é minha também, a gente pode perder 3 e ganhar 1 ou 2. 3 e 1, né? Ou 1 e 3, eu tenho que ver direitinho. O stop é 1, o ganho é 3, uma parada assim. Então, não influencia muito. Aqui, ele veio nesse fundo aqui, né? Topo 1, fundo 1. Topo 2, que é menor. Fundo 2. Então, a gente está indo para cá, para o topo número 3. Então, a tendência é... Eu duvido que do nada ele vai fazer esse movimento aqui. Porque é contra o mercado, é contra tudo que eu já vi na minha vida, por exemplo. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, repare que depois desses candles aqui, ele deu a subida, né? Topo 1, fundo 1. Topo 2, menor. Fundo 2, menor. Ele dá aquela subida mesmo. E aqui ele... A gente está bem aqui. Nessa elipse, né? Para poder só mostrar os pontos mesmo. E a tendência agora, pelo que eu acredito, é que ele rompa a mínima do dia, entendeu? Ele sobe de novo, só que sem tanta força para pegar os outros topos, né? E aí ele vai vindo com um movimento de queda com tudo. Eu acho que ele dá uma lateralizada e vai cair no movimento de queda. Bom, sabendo dessas informações, qual seria a estratégia, né? E aqui ele sempre vai tentar buscar o VWAP, né? Que é essa linha aqui. Então, é... Teve uma... Caramba, olha o tamanho desse Kimber aqui de força, né? Caraca, 829 o negócio. Ele abriu no 48,55 e fechou no 47,97,5. Ele caiu muito. Caramba! A amplitude em meio 1,50. Esse aqui acho que é maior, porque além dele ser muito forte, a força na venda, obviamente, ele tem essas sombras aqui, quer dizer que ele poderia ter ido ainda mais embaixo. Então, eu acho que ele vai dar uma lateralizada e ele vai cair aqui, entendeu? Ele vai buscar ainda um fundo menor. Como essa linha aqui está no 47,5, ele deve cair, né? Então, no caso, seria bom você entrar vendido em algum momento e quando ele descesse lá você comprava, né? Já que as ondas do mar, né? Como diria o Joaquim Paif, está indo para o lado da venda, você tem que entrar vendido em algum lugar, né? Essa lateralização é muito ruim, mas esse candle de força na venda demonstra que o mercado vai despencado. Esse candle de força aqui diz que o mercado vai despencado, porque a venda tentou reagir e não conseguiu. A compra, venda, compra. Olha esses candles de venda aqui, né? Que são... Eu não acredito que vai ter esse movimento para lá, entendeu? Acredito que vai ter uma lateralização igual teve aqui, ó. Depois que ele teve o segundo topo, ele teve uma lateralização, aí do nada teve um candle que fez assim, ó, buf, jogou ele lá para baixo. Aí depois, obviamente, teve um candle de compra que jogou ele para cima. Então, tipo nessa estratégia do V, né, cara? Quando ele descer bruscamente assim e chegar lá no chão do mercado, essa é a hora da gente, por exemplo, comprar para vender em cima mais caro, né? Eu sei que tudo é muito feijão com arroz, quem sabe muito mais mercado do que eu vai dar risada do que eu estou fazendo. Mas é o que é, cara. Três, assim, você não chega no primeiro dia de jiu-jitsu finalizando a faixa preta, entendeu? Você vai pegando a mãe ali, vendo quem está fazendo, vai fazendo errado mesmo, aí vem o mais antigo faixa azul ou faixa roça e te corrige. Não, não, é assim, é assim, bota a mão aqui, agora puxa. Se você for um cara, pô, ligeiro na esperteza, né, mesmo não sabendo dos paranauê, você já vai vendo o que você pode ou não fazer. Mas é tentativa e erro na maioria das vezes. A parte boa é que eu estou errando praticamente sem operar, sem colocar dinheiro de verdade. Para no dia que chegar a hora da verdade, colocar dinheiro, de fato, é... Como é que eu posso dizer? Conseguir arrancar dinheiro do mercado. Então, topo, fundo, topo, fundo, topo, aí vai ter um fundo menor. Então, essa barra aqui de alta, eu posso já trazer para cá e para baixo. Eu não acredito que vai subir de uma forma que ultrapasse isso aqui, né? E, cara, aprender mercado é assim, você tem que ir assistindo e ver no qual é, né? Entendeu? Aqui dificilmente vai voltar. Eu acho que sim, pode estar marcando tudo errado, mas são as coisas que... Eu assisti muita coisa, já fiz o curso grátis do Scalper, estou fazendo o curso da Atom. E sei lá, velho, vamos ver que bicho vai dar. Então, eu acredito que agora ele vai dar uma lateralizada entre o ponto que eu julgo ser... Aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Está na hora dele buscar algum fundo. Eu acredito que vai ser mais baixo, entendeu? Porque esse é mais baixo que esse. Depois esse aqui é mais baixo do que esse. Esse veio buscar aqui, depois de uma lateralização. Ele subiu de novo. Na subida também dá para ganhar dinheiro. E agora ele está lateralizando para depois fazer assim. Bum! Como tiver um candle de venda muito forte. Entendeu? A tendência é que ele sempre vá na direção do VWAP aqui, né? Mas, por enquanto, está muito lateralizado. O único mal de você operar quando ele está... Pegar um retângulozinho, assim na lateralização, é porque você fica sofrendo muito, entendeu? Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Cara, é muito ruim a sensação de você estar com 200 positivo até 300 negativo. 500 positivo, 1000 negativo. Não sei o que, não sei o que lá. Porque ele fica zigue-zagueando aqui, cara. É muito ruim, entendeu? Deixa eu apertar. Com o botão direito em cima, remover, retorno. Ok, vamos remover. Então, aqui, estamos conversando de boa. Tem até uma frase do Leonardo da Vinci que diz assim... Quem pensa pouco erra muito. É uma das frases que eu vou colocar aqui na minha parede. O que tem na minha parede aqui, ó? Mais vale um burro que realiza do que um sábio que só filosofa. Boa. E as regras da consistência do Murilo Wozniak, do canal Coringa Econômico. Eu vi o vídeo dele lá, escrevi e coloquei na parede. Regra número 1. Faça a mesma estratégia todos os dias. Aí, eu mesmo escrevi. Ele colocou 90 dias, mas eu coloquei pouco, pelo menos 30 dias. Que é o seguinte, cara. Isso é igual no xadrez. Eu sei a abertura inglesa e a abertura francesa. Que me levam ao jogo posicional. Eu não ganho, mas eu também não perco, entendeu? E se o cara me dá uma brecha, eu pego. A mesma coisa que no trader. Eu estou vendo que tem bastante estratégia ou pimenta. Estratégia disso, estratégia daquilo. Para você pegar um, dois pontos. Mas você tem que estar ligeiro no mouse. E você tem que ter aquela malandragem. Aquela mãe do mercado. Que um cara igual o André Antunes, do Scalper lá. Se você jogar o nome André Antunes no YouTube. Com certeza vai ter muita parada maneira para você assistir. E é que o tempo do candle fica bem aqui. É 1,38. Compre e venda. Está tudo muito fraco. Então, assim. Eu acho que é uma das melhores coisas para trader. Por exemplo. Eu sou iniciante. Então, ainda não operei na conta real. Estou agora aprendendo a mexer na conta demo. Então, às vezes, tem uma ordem que você quer botar 5. Você bota 10. Na hora do sufoco, você estopa. Entendeu? É tipo igual tirar a carteira de habilitação. O cara deu a moto na minha mão. Eu tinha andado de bis. Eu nunca tinha andado de moto com embreagem. Entendeu? Eu tenho que apertar a embreagem e fazer isso aqui. Apesar de ter o equilíbrio da bis, né? E ter andado por muitos anos com ela. Moto com embreagem é uma parada que é diferente. Entendeu? Então, você tem que se adaptar aqui. E assim. Para você ver se uma estratégia é boa ou ruim. Você tem que aplicar ela várias vezes. Até você realmente ter confiança e consistência. Para ver se aquilo serve para você ou não. Então, faça a mesma estratégia todos os dias. É uma dica muito foda. O Murilo mesmo, ele opera forex e tal. Mora em Portugal. E vive disso aqui, né? O cara... Ninguém melhor do que alguém que vive o mercado para poder falar com propriedade. Outra coisa que ele colocou é faça um trader por dia. Que é... Ele fala assim... Normalmente o iniciante fica querendo fazer um monte de trader. Você não está com o dedo e ser muito agressivo e tal. Para ganhar muita grana rápido. E o trader mais experiente, ele vê que às vezes não é assim. Ele até faz como se você bater esse cartão. Você vai entrar. Vai colocar lá o seu stop. O seu gain. Vai traçar as linhas de suporte e resistência. E você vai ficar ali esperando com que determinadas coisas aconteçam para você entrar comprado ou vendido. Você vai tentar a sua estratégia sem emoção. Não tem muito o que fazer. Não é tão emocionante assim, entendeu? É tipo... Não tem muito o que inventar, entendeu? Não tem como inventar a roda. E o terceiro passo que ele colocou é analise a aplicação da estratégia. Que eu achei uma coisa também muito foda. Ele até tem uma frase que eu escrevi aqui que está na parede. É um trade errado. É aquele que você não seguiu a sua estratégia. Então, assim... Mesmo, por exemplo, eu estou achando que vai ter um fundo menor aqui em algum momento, né? Eu não quero ficar sofrendo. Eu posso até esperar voltar lá para subir e ganhar alguns pontos. Então, são coisas que você vai pensando com calma, né? E realmente você tem que seguir a estratégia. Por exemplo, na Atom, eles têm a estratégia deles montadinha tipo uma receita de bolo, entendeu? Leva leite, farinha de trigo, sei lá. E por aí vai para você fazer o bolo. Ali é a mesma coisa. Já está pronto a coisa. Como eles disseram, faz isso aqui. É como se você fosse um operário mesmo, entendeu? Se você chegou lá e o engenheiro mandou quebrar uma parede, você disse, mano, não tem muito o que conversar, entendeu? Vai pegar uma tela e arrebentar aquela porra. Não tem jeito. E com eles a mesma coisa. Tipo assim, é quase que militar a parada. Você vai chegar, vai abrir o teu profit ou a plataforma que você usa aí, seja ela qual for, vai colocar lá suporte e resistência, vai colocar a estratégia deles do jeito que eles mandam certinho e vai esperar o tempo certo para entrar. Mas uma das coisas mais importantes é saber entrar e saber sair. Mesmo que dê alguma merda, você tem um limite diário para você perder. e levou o stop, paciência, mete o pé e procura uma outra oportunidade boa, não desanime, né? Então, é isso tudo também engloba nas três coisas que eu vou resumir agora. Primeiro, né, para quem já esqueceu, faça a mesma estratégia todos os dias, né? Até você ficar bom numa estratégia. E, às vezes, eu vi numa palestra lá no Scalper que um cara ele operava nove ativos diferentes. Mas, antes de começar, é como se você andar de bicicleta sem as mãos, né? Antes de você chegar ali, primeiro você teve que aprender a andar de bicicleta. Então, o que eu estou falando nisso? Para a trader iniciante tipo que nem eu agora, cara, pega um contrato, tipo dólar mesmo. Como, provavelmente, eu vou estar operando alavancado, não. Com o dinheiro da Atom, eu não preciso me preocupar com o ativo. Eu preciso me preocupar em entregar resultado. E para entregar resultado, você tem que dominar ele, jogar muito bem. Olha o esquema aí de força. Será que é agora que o mercado vai jogar para baixo? Por enquanto, os esquema estão bem fraquinhas. Então, pega uma estratégia de um contrato que seja, um contrato que eu digo, um ativo lá, da sua escolha, e, cara, quando você estiver arrebentando, ou seja, ganhando muito dinheiro no simulador com ele, aí você pode ir olhando outros ativos, né? Tendo novas estratégias. Mas esteja muito calejado numa estratégia só. que às vezes, cara, é tudo que você precisa para virar um treino profissional. O cara vai chegar para você e fala, ah, esse cara só sabe operar dólar e índice. Ou o cara só sabe operar dólar, mais nada. Mas às vezes o cara bota ao lado, o cara é tão bom naquilo, que o cara bota 20, 30 contratos e já era. Tinha até uma história interessante sobre o Mané Garrincha, aquele jogador de futebol, que todo mundo falava que ele só dava o drible para a direita, ou seja, para o mesmo lado. Mas, assim, ninguém conseguia pegar. Então, assim, por que você vai mudar uma coisa que está dando certo, entendeu? Ninguém pegava o drible do Garrincha. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ninguém tinha competência para impedir ele de fazer o que ele ia fazer. Então, para que essa ganância toda de vários ativos, isso e aquilo, eu acho que isso vem com o tempo. Eu acho que é o seguinte, depois que você estiver muito craque no simulador, que estiver já fazendo praticamente de olho fechado, ganhando dinheiro, aumentando o lote, e se você achar necessidade, dependendo da grana que você está ganhando, você já nem precisa de outro, mas você pode ir estudando, estudando, vendo outros ativos, nada te impede, entendeu? Mas, para início, acho que a melhor coisa que tem para fazer mesmo é pegar um ativo igual ao dólar, assim, eu vou operar segundo a ato mesmo, cara. Eu vou, bem receitinho de bolo mesmo, vou ser macaco de imitação. porque, como diria o próprio Sócrates, que ele falava, sei que nada sei, e o princípio da sabedoria reside no reconhecimento da própria ignorância. Então, quando você sabe que você não sabe, entendeu? Você vai dar pitaco? Não, você cola com quem sabe, vai pegando ali a manha com o cara, vai fazendo, todo mundo quebra um pouco a cara no início, mas vai metendo o cara, vai metendo o cara, até aquele conhecimento se tornar seu. Depois que você masterizar aquele conhecimento, você pode até, sei lá, colocar a sua própria personalidade, mudar algumas coisas que você acha que para você é melhor, então aí, você já vai encaixando uma estratégia baseada na estratégia de quem tem resultado. Eu penso assim, e isso é uma das coisas que eu tenho feito. Isso aqui, inclusive, eu estou fazendo um exercício de casa da Carol Pfeiffer, que ela fala para você perder essa coisa de querer clicar toda hora, sentar o dedo em tudo, e principalmente sentar e observar. A gente tem uma boca e duas orelhas justamente para isso, que é para a gente ouvir mais do que falar. E uma pessoa atenta, às vezes, está aprendendo muito mais. O mercado, por exemplo, está em tempo real, nesse tempo de coronavírus, essas coisas, está tendo meio que um início de crise aí, pelo que eu vi no YouTube, esses experts em finanças, eles estavam explicando o que está acontecendo. Então, para mim, é mais um motivo de tirar o pé do acelerador, parar o meu carro, colocar gasolina, limpar o parabriso ali, preparar o terreno para seguir viagem com mais segurança. O importante é chegar, sem tanta velocidade, sem tanta coisa assim. Então, enquanto eu estava falando isso tudo, houve uma lateralização mesmo. Agora, uma tendência de queda, talvez seja a queda para buscar esse fundo. Eu acredito, eu marquei ali no 47,5. Vamos ver que bicho vai dar. Estamos aqui tranquilos, mas tudo o que eu aprendi é basicamente isso. Acho que o mercado é mais uma coisa mental. realmente, a técnica nem é tão difícil. E todas as vezes que eu perdi no simulador foi porque eu quis inventar alguma coisa. Aqui, cara, o mercado, o segredo do mercado é que não tem segredo. Pega a estratégia de um vencedor que você vence também. Não tenta inventar moda. Acho que essa é a única dica válida. e hora de tela é isso aqui. Olhar, observar, ver de novo, com a tendência, ir traçando aí o que está rolando. Está vendo, mas não está tão agressivo assim. está bem lateralizado, está tendo muita briga nessa região, mas nessa corda ninguém está ganhando. quando fica parado realmente, não tem nada acontecendo. Mas tranquilo, também não estou operando. Operar aí que eu acho doideiro, que você fica com o dinheiro ali e a coisa não sobe, a coisa não desce, você está começando a ficar desesperado. Acho que quando você entra certo, a coisa flui naturalmente, sem fazer força. Agora a venda está pegando um pouco mais de força, R$47,98 e está vindo para baixo da mínima do dia, que é R$47,98. R$47,98 aqui. Mas ainda está bem devagar e sem mais. Eu coloquei topo fundo, topo menor, fundo menor, topo maior, esperando o fundo para ver o que vai rolar. Gráfico de 5 minutos do dólar, dia 12 de março de 2020. Dá até para ver aqui, como eu estou aprendendo a mexer na plataforma, é fogo. que às vezes um clique pode fazer a diferença. Quando eu estava no simulador, fui clicar, cliquei errado, estava ganhando R$2.000, perdi R$8.000 em um segundo. Xinguei para caramba, fiquei muito puto, mas isso acontece. Mas isso é bom acontecer no simulador para você ver o quanto você não sabe das coisas, entendeu? E com certeza eu não vou errar mais nisso. eu tenho esse tipo de cautela, eu aprendi na marra ali, na hora você fica puto, mas depois você dá risada porque o dinheiro não é de verdade, ainda bem. deixa eu ver quanto tempo esse vídeo está ficando. 35 minutos aqui, acho que vou deixar rolar, não tem caô, claro que não é só isso que a Carol falou para observar o mercado, relaxar e tal, e ver o que está acontecendo, procurar entender ponto a ponto o que está rolando isso, olha a venda pegando mais força agora, 48.00, sem operar, sem nada, simplesmente assistindo milhões passando na frente e por enquanto não fazendo nada. Eu acho que controlando a ansiedade, entendeu? A primeira coisa é ter calma, tranquilidade e fazer aquilo que foi ensinado, simples assim, não tem caô, é essa a parada. Vou até revisar e colar na minha parede também os pontos mais importantes da outra aula e eu vou pegar uma estratégia só, a Carol mesmo falou que é uma estratégia que você paga menos emolumento que você faz ela no máximo três vezes por dia, entendeu? Então você tem que estar muito calmo e ao mesmo tempo atento sem estar ansioso para você pegar o momento certo, pegar o movimento completo e botar dinheiro no bolso e pum, sair fora. A gente não quer ficar brincando com esses caras, entendeu? Porque eles não estão aí para brincadeira. A gente pega, faz a estratégia, bota o dinheiro no bolso e vai embora e volta no outro dia do mesmo jeito, sempre revisando os trades para conseguir de fato ir melhorando e pegando cada vez mais, consistência, que é a coisa mais importante que tem. Eu estou usando o Trade 5 aqui. cara, falaram que vão jogar para mim o Profit Chart eu falei, o cara falou que eu não paguei sendo que eu paguei eu nem discutia. Falei assim, foda-se, entendeu? Não quer mandar ou não manda, não precisa disso também. Eu vou operar do mesmo jeito, vou ganhar o mesmo dinheiro e é nóis. Não estou nem, não perco tempo com esse negócio mais. Eu tenho que gastar meu tempo aqui, treinando, com calma e procurando entender as coisas, identificar padrões para conseguir ganhar dinheiro no bolso. O resto é que se foda. 48.00 e parou. A venda começou a ter um pouquinho de força, de força, né? Nesse candle aqui especificamente, foi lá embaixo, tem até uma sombra aqui interessante, mas aí voltou, mas ele está numa tentativa de queda, assim, né? Uma ideia de queda. Né? O candle vermelho e, enfim. Mas nada ainda que... como é que eu posso dizer? Nada... Olha aquela coisa, né? Na verdade, ele está bem sem força, né? Diria... Olha a esquerda aqui, que magrinho, né? Falta um minuto e pouco ainda, mas você vê que tem muita briga ali, entendeu? Então, o suporte aí, né? Está em 47.67 e resistência 48.99, né? E ele já está em 47.98, provavelmente ele vai... É... Ele está sem força também. Então, eu acho que ele deve beijar aqui embaixo, né? Deve até transgredir em algum momento e depois subir de novo. Nessa subida que seria interessante comprar. Comprar no 47.5 e ver a... Ele subia aí dois, três pontos, aí a gente botava o dinheiro no bolso e ia embora tranquilo. Se fosse o caso de operar, né? Está tendo sim uma tendência de venda, mas sem força nenhuma, né? Está caindo bem devagarzinho, né? Começou no 48.30, veio para o 48.18, 47.96. Aquela coisa bem paradinha, né? O sucesso. Está parado mesmo. Então, é isso. Acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar. Para não ficar um vídeo muito longo, vou trancar ele aqui agora. Você vê como, de fato, a linha do VWAP sobe, né? Ela é puxada feito um imã mesmo, se atrai. Está quase chegando na mínima aqui. 47.6,5. Que é a mínima do DIG. Está com 47.87, né? Mas está vindo. E a tendência, a gente sabe, que é cair, né? Ah, tá. Você está vivendo isso. Na verdade, eu quero ver o que acontece quando ele bate o rompimento. Será que ele continua descendo assustadoramente, assim? Mesmo sem força? Foi o que eu falei. Ele vai dar uma lateralizada, vai ficar brigando, brigando, brigando. Quando desce, ele desce um caralho, né? Sendo que aqui, ele vai estar buscando buscar 47.6, 47.66, né? Quer saber? Vou continuar. Esse vídeo vai ficar longo, não estou nem aí. O importante é aprender e observar o mercado aqui. Essa é a ideia. Então, um pequeno de força na venda, né? Engraçado que existe a possibilidade de um caboclo chegar aqui, comprar no 49.30, depois vender no 47.66. O cara é ganhar ponto pra caramba, né? Beleza. Vamos observar o mercado com tranquilidade. E ver que a venda, a força da venda, realmente, é a tendência de hoje, não tem jeito. Olha a venda pegando muita força. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha a venda, olha esse candle de venda, que delícia, hein? 47.75 e aí no rompimento, o que que acontece, né? Porque, assim, se ele tem um topo, um topo e um topo, ele tem um fundo, um fundo, e um fundo que está, vai ser menor do que esse. Então, obviamente, ele vai romper aqui, né? Mas e se romper? Será que ele sobe de novo em algum momento? Aí, na rompimento, é melhor você comprar. Olha só, 47.74. Está quase batendo, o candle está vindo. Esse candle de força aqui está me dizendo, né? 47.74 e meio, onde terminou. Cara, maneiro, cara. Isso é legal. Olhar o mercado e ver o que está rolando. Está praticamente pegando o VELAP lá, né? Eu quero ver o que acontece depois, que tem duas. Ou ele bate a mínima e despenca de vez, né? Nesse caso, teria sido bom entrar aqui. Aqui também tem um topo, aqui também tem um fundo, né? Mas eu vou ficar, por enquanto, só nesses aqui. Eu acho que isso aqui é lateralização ainda. Eu não vejo como uma parada... Opa, 47.60. Beleza. Ele rompeu o suporte. E aí, o que acontece? Será que ele volta a subir? O que acontece? ou será que ele segue caindo? 47.77. 47.67. 47.66. Ele está batendo na resistência, que talvez vire o novo suporte. Com uma tendência de queda, talvez ele despenque agora, né? Vamos mudar. Aqui é bom para a gente ter uma visão do macro, né? Mas isso aqui já não é tão importante quanto isso aqui. Isso aqui eu quero realmente olhar de perto. O que ele faz agora, né? Fundo topo. A gente está esperando esse fundo menor, né? O que está rolando aí, meu jovem? 47.69. Ele já está acima da nossa resistência. 7.7.5. 7.5. 7.10 a.m. 8.7. 8.7. 9.5. 8.1. 10.10. 10.11. 9.7. 10.11. Por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que ele vai subir no 77 e bater, por exemplo, no 48. Como seria a minha ponta, que seria 77,5. Cara, não foi o que aconteceu. Cara, vamos ver, são 5 minutos cada candle. Aqui ele veio com uma força na venda fraca. A força aumentou, depois brigou, brigou, diminuiu. Depois a venda veio muito forte. Aqui ele conseguiu romper a resistência e agora parece que ele está voltando. Olha, o candle de força ali, ele já teria pego a minha ordem no 77 e 75, se fosse possível. Minha ideia é que ele vá lá para o 48. Vamos ver, né? Cara, isso é treinar praticamente sem dom, sem nada. Só vendo mesmo o que está rolando no mercado. A venda continua aí. Na verdade, ele vai buscar um fundo menor. Acho que a partir daqui é difícil ele descer. Ele subir, aliás. Porque ele ainda não pegou o fundo, né? Porque tem fundo, topo, né? Lembrando daquela estratégia desde o início lá. Não precisava tanto. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então tem que ser um fundo ainda menor do que esse aqui, né? Mas às vezes ele bate na resistência e sobe. E ele pode ficar assim para o resto do dia, né? Vai dar cinco horas aí. Então vamos aumentar aqui. 77,5. Vamos ver qual é. 77,80. Ele teria pego minha ordem aí. Pegou minha ordem. 73,5. 47,85, né? 47,85, né? 47,85, vou deixar aí para ver. 48,85, ele perde. 48,85, ele perde. Vamos ver se é 48,85, ele perde. 47,90. Não, R$48,00. R$47,90. Bom, eu vou estar aqui, R$47,90. Não, de repente ele começou a cair. R$47,80. Essa é aquela hora que você fica ganhando e eu perdendo. Gente, é muito chato isso. Lembrando, R$47,66 é a resistência. No caso, o suporte do dia. Só voltar aqui. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Vou ver o app aqui embaixo. É, tem essa resistência aqui. Ele bateu, voltou. Acho que ele vai subir um pouquinho. Vou lateralizar. R$47,88. R$47,88. R$47,91. Pronto. Teria pego minha ponta. Olha subindo. R$47,90. R$47,92 eu tinha colocado inicialmente no R$48,00, né? Vamos ver até onde ele vai. R$48,00. R$47,95. Eu só treinando o olho aqui, pra falar a verdade. Sem operar. R$9,7, ele pegou minha ordem, né? R$47,97 e meio. Eu acho que ele chegou no R$48,00. Tá brigando pra caramba ali. R$47,96 e meio. R$47,96 e meio. É, a força ali que parou. Verdade, tem uma lateralização do caralho, né? R$48,00. 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 R$48,00 é que tá urso, né? R$97,5,00. R$48,00. 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 E aí, Maggie? A gata mais desajeitada do planeta está aqui comigo. Se eu peguei no 47,96, está no 47,83, né? Realmente estou tomando um prejú. Estaria caso estivesse operando. O que o Cuniga falou é verdade, que essa segunda já... Por ter ganho a primeira, achei que dava para não entrar com tanta seriedade, com tanta força quanto eu poderia entrar. Agora está caindo e tal. Cara, depois eu posso fazer um resumão do que aconteceu hoje no dólar, né? E para aí a gente ir aprendendo e por aí vai. Ó, 7,5. Caraca, está caindo para caramba. Quem pegou no 47,96, tipo eu, se fudeu já. Já levou um stop há muito tempo. Então... Chega. Teria dado errado, mas eu também não dei o meu melhor, não dei o meu máximo nem nada. Cara, vou encerrar esse vídeo com uma hora que eu acho que está bom. Já deu para passar bastante coisa do que a gente pensa, do que a gente sente. E depois a gente vem observando ainda mais tudo o que aconteceu aqui e fica gravado, né? Se a gente dá um menos aqui. É só colocar, por exemplo, no diário aqui, ó. Vamos supor... Diário. Quando você clica aqui no diário, que queda do cacete, né? Que doideira. Ficou com as linhas aqui e tal, mas tudo bem. Voltar para os 5 minutos aqui faz muito mais sentido, né? Já que a gente montou a estratégia toda baseada nisso. Então eu dei uma lateralizada aqui. Eu que já teria perdido dinheiro, ganhei em uma e perdi em outra. Mas é importante estar sempre treinando para melhorar, né? e não fazer feio e ganhar dinheiro na conta real. Que é o objetivo principal. Então, por hora é isso. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí